Eu não tô bem. Já faz um tempo que eu tô me sentindo assim e parece que as coisas, ao pouco, vão piorando mais. Eu já pensei em procurar ajuda, mas o que adianta? Eu não tô com paciência pra ir no psicólogo ficar ouvindo conselho clichê de como me sentir melhor e que existem pessoas piores do que eu, que eu tenho que olhar o lado bom da vida. Isso eu já sei. Eu tô com um problema na escola. Os meus amigos não conversam mais comigo. Parece que eu sou um peso na vida dos meus pais. Eu tô totalmente sem rumo e ainda tenho que fingir que tá tudo bem? Pra você é fácil falar que eu tô exagerando do que realmente ajudar. Então não me olha assim. Eu já me critico demais. Não preciso que ninguém faça isso por mim.